Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PIX. É seguro tantas fraudes acontecendo com o PIX? Ainda é seguro manter um relacionamento com as instituições pelo PIX? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal do Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do Entendido Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, no final de semana nós fizemos um vídeo explicando para vocês a situação do PIX que aconteceu aí com as instituições financeiras onde centenas ou milhares de pessoas levaram vantagens com o PIX, dando golpes e mais golpes, usando a métrica do PIX em pagamento instantâneo. Logo mais, saiu uma nota pela revista Exame Invest, onde o Itaú comete falha com o PIX, transfere um milhão indevidamente e processa bancos. Eu quero ler essa nota com vocês e depois explicar o que aconteceu literalmente mais uma vez e a segurança que nós temos que ter com o PIX. Acompanhe comigo então a nota na íntegra. Uma disputa entre os maiores bancos do Brasil pode ser a primeira prova de fogo judicial do PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Documentos do processo divulgados pelo site Coitelegra revelam que, em novembro de 2020, pouco depois do lançamento do meio de pagamento, o Banco Itaú cometeu uma falha grave em sua integração com o sistema do Banco Central e acabou realizando transferências indevidas para contas de diversos bancos. Entre as instituições processadas pelo Itaú e que, segundo o banco, receberam valores indevidos, estão Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Bancoobi, que é o Sicobi, Nubank, Banco Original e Banco Inter. Em razão de um erro sistêmico, foram realizadas transferências indevidas e, portanto, em excesso para contas bancárias dos bancos favorecidos. Em simples explicação, houve débito X e crédito de X mais X. Esse tipo de falha sistêmica ocorre com alguma frequência no âmbito das instituições financeiras. Está aqui Itaú na ação. Segundo o processo aberto pelo Itaú, as transferências realizadas em duplicidade, de forma indevida, totalizaram exatos R$ 966.392.000. O Itaú alega que, embora a falha tenha sido exclusivamente do seu sistema, os demais bancos estariam cientes da falha sistêmica e que, segundo o banco, mesmo assim não devolveram o dinheiro e ainda permitiram aos seus clientes utilizar o valor transferido indevidamente. E os réus, ainda que cientes da falha sistêmica, quando o valor ainda estava sob sua ingerência, ao invés de devolverem o valor indevido ao autor, permitiram a liquidação dos créditos nas contas dos correntistas destinatários, impedindo o estorno, causando o enriquecimento sem causa em relação ao qual ora se pleiteia a devolução de valores, diz o Itaú no processo. O Itaú entra em contato com clientes. Segundo o documento do Itaú, assim que constatou a falha, o banco entrou em contato imediatamente com alguns correntistas para que eles contatassem o destinatário das transferências e resolvessem a devolução de forma imediata. Tanto que alguns valores foram recuperados. Em paralelo, o autor enviou e-mails aos ZELs, outros bancos, onde relatou o ocorrido, especificou os valores e solicitou o imediato estorno. A questão operacional poderia ser resolvida se os ZELs não tivessem sido omissos, mesmo cientes do erro sistêmico, alega o Itaú. Contudo, como alguns bancos e correntistas não fizeram o estorno das transações indevidas, o Itaú pede que os bancos sejam condenados a bloquear, na sequência, e estornar o autor os valores creditados em excesso. Pede-se também a condenação dos ZELs, na obrigação de fazer consistente na apresentação do nome, endereço e valor que não foi possível recuperar e CPF dos clientes, cujos estornos não se efetivaram, e que o autor passa a exercer seu legítimo direito de propor a ação judicial em face dos mesmos, para a recuperação dos valores que efetivamente lhe pertence, sob pena de enriquecimento sem causa de valores, alega. A nota é extensa, eu vou deixar aqui na íntegra para vocês a matéria da Exame Invest. Uma coisa é clara, os clientes que usurparam o dinheiro do Itaú, os clientes que pegaram esse dinheiro dentro das suas contas e usaram a revelia, vocês podem ser condenados pelo banco. Como aqui está a ação judicial contra esses bancos, ele pede também que os clientes sejam capturados do CPF, endereço e tudo mais. Logicamente que eu vejo isso que aconteceu usando os dados irregulares, o cliente que sabe quanto tem dinheiro, uma pessoa idônea não faria uma coisa dessa ou não pegaria o dinheiro, tanto que as pessoas que são idôneas já devolveram o dinheiro para o banco, vocês viram aqui que o Itaú comentou que houve a devolução. E o que eu vejo, já vi aqui embaixo nos meus vídeos também, alguns inscritos falarem assim, eu devolver um milhão? O quê? Devolver um milhão? É isso mesmo que eu ouvi? Como se tivesse na razão de pegar um dinheiro que não é seu, de se apropriar de uma nota, cédulas, de numerários, como se fosse seu. E não é. No dinheiro não é de seu. O dinheiro é do banco. Houve uma falha. Se o banco pegasse o seu dinheiro, você com certeza estaria processando o banco. E o mesmo o banco está fazendo, processando quem pegou o dinheiro indevido. E eu vejo isso com bons olhos. Totalmente correto. De processar as instituições que foram negligentes. Banco do Brasil, Banco Índice, Cicobi, Cicredi, Nubank e outras mais. Certíssimo como o Itaú fez. E cabe agora o juiz dar o veredito final. Mas lembre-se, o erro do PIX realmente aconteceu. Muitos fizeram esse escape do PIX, essas falhas que teve o sistema, e aproveitaram da situação para se enriquecer fora das normalidades. E está certíssimo o que está acontecendo aqui agora com o banco, processando essas instituições e os clientes também, caso não devolvam o dinheiro. Está certo? Está aí para vocês mais uma nota do PIX. Tomem cuidado. Gente, não caia nas armadilhas do PIX. Tem muita gente malandra usando as informações falsas para vocês caírem. Muitos estão pegando sua chave aleatória, mandando em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, para que a outra pessoa transfira o dinheiro para essa chave e tira da sua conta e cai para a conta dele. Você nunca mais verá esse dinheiro. Tomem cuidado com isso. Grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, eu sempre estou dando alerta aqui no canal. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.